Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a segunda etapa do ciclo de debates Esquerda Volver, uma promoção da Fundação Perseu Abramo, hoje em parceria com o DCE da UFMG e com o Instituto Pauline Reistl. Vamos contar aqui nessa mesa com a professora Laura Carvalho, da Faculdade de Administração e Economia da USP, o ex-senador e vereador eleito de São Paulo, Eduardo Suplicy, nossa amiga e companheira Aline Calisto, artista, sambista, música, sejam todos bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Vamos passar uma apresentação de cada um entre 15 e 20 minutos e ao final a gente vai abrir para perguntas, intervenção do público que está aqui presente. Estamos também participando ao vivo pelo site da Fundação Perseu Abramo. Quem quiser divulgar para as redes sociais, nos ajudar, vamos mobilizar o que a gente puder nesse momento. Então, vou passar a palavra agora primeiro para a Laura, depois Suplicy, depois Aline. Então, vamos lá de início. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer à Fundação pelo convite. É um prazer estar aqui. Estou numa maratona, passei o dia ontem fazendo a terceira palestra seguida aqui. Cada uma num tema. Eu vou tentar, acho que 15 minutos, esquerda vou ver. Vamos pensar, dado que eu sou economista, na parte que me toca mesmo, que é como que, em meio a uma crise econômica gravíssima como essa, que, inclusive, se agrava a cada mês, então as perspectivas vão piorando e baldes de água fria vão sendo jogados no governo que achava que simplesmente uma retomada da tal da confiança faria com que a economia brasileira saísse do buraco onde está. E isso já está bastante claro que não vai acontecer e não está acontecendo pelo simples motivo de que não há políticas sendo realizadas para esse fim, para a retomada do crescimento. Em meio a isso, a gente está perdendo muita coisa que a gente ganhou entre 2006 e 2011, 12, antes do início dessa crise. Então, a redução de desigualdade que a gente viu, que foi, sobretudo, a desigualdade salarial, porque pouco se fez para, por exemplo, a renda do capital ou a renda financeira, isso não mudou muito, mas a desigualdade entre os salários dos trabalhadores menos escolarizados e os salários dos trabalhadores médios, isso a gente reduziu bastante, essa diferença. Isso tudo está sendo revertido muito rapidamente em meio a essa crise, o que coloca para a gente desafios muito grandes, tanto de resistir ao aprofundamento dessa crise, dessa desigualdade e a destruição do estado de bem-estar social no Brasil, e acho que todos os debates que a universidade tem promovido, que as escolas secundaristas têm promovido e conseguido fazer com a sociedade em torno da PEC 241, acabam que simbolizam essa resistência e que é essencial, mas tem uma parte que é olhar para frente e tentar reconstruir. Passada essa PEC, o que a gente faz? Se é aprovada essa PEC, como é que a gente consegue chegar numa próxima eleição ou em várias próximas eleições, com condições de disputar não só uma sociedade que está desiludida e que deixou de ser beneficiada mesmo pelas políticas que estão sendo realizadas, e com isso há uma frustração muito grande, que não é só aqui, que acontece em vários outros países do mundo, nesse momento, mas conseguir, ao mesmo tempo, dialogar com esses problemas e pensar numa proposta e numa alternativa que recoloque, por exemplo, na mesa de discussões, coisas como uma reforma tributária que faça do Estado brasileiro um Estado que, de fato, redistribui renda, porque a tarefa de redistribuir renda, quando você já abre os trabalhos, concentrando renda na hora de arrecadar impostos, ela é um pouco hercúlea, então isso é algo que a gente tem que discutir e ficar e manter na mesa de discussão, mesmo a PEC tentando tirar isso da mesa de discussão ao levar o debate apenas para uma discussão sobre despesas. A discussão sobre tributos é fundamental. A discussão sobre pagamento de juros também é fundamental. Por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? E esse debate, as propostas sobre como viabilizar dentro do orçamento público a existência ou os serviços públicos de melhor qualidade que a população brasileira deseja, e acho que isso tem que ser reforçado, porque às vezes você cai numa ideia de que não, é uma onda conservadora do Estado mínimo. Claro que existe uma onda do Estado mínimo, um pouco uma frustração, uma decepção com tudo o que tem a ver com dinheiro público, com tudo o que tem a ver com o governo, o Estado, o funcionário, tudo é marajá, enfim, existe essa ideia da corrupção como, no fundo, uma grande fonte de desilusão. Mas, por outro lado, se você vai olhar as pesquisas que são feitas, o pessoal da USP foi, o Pablo Hortelado, a Esther Solano, fizeram pesquisas até nas manifestações para impeachment, e dentro dessas manifestações, mais de 90% das pessoas são a favor de um serviço universal de saúde pública e de um serviço universal de educação pública. Ou seja, não é verdade também a ideia de que a sociedade brasileira abriu mão dessas coisas e refez as escolhas que tinha feito em 88. Não é verdade. Não só nessas pesquisas, como as urnas nas últimas quatro eleições, e também todo o debate que se colocou em junho de 2013. Claro que junho de 2013 é muito complexo, mas ali, no início de junho de 2013, também havia um lado da história, e como a coisa começa é com uma demanda por melhores serviços públicos, seja de transporte, e também isso foi se estendendo para outros. Então, a gente tem que pensar, eu acho, na hora de reconstruir essa plataforma, que, no fundo, existe sim uma demanda, a sociedade não abriu mão dessas coisas, essa demanda vai ficar mais forte, porque com medidas como essas que estão sendo tomadas, a sociedade vai sentir na pele os efeitos de políticas como essa, dessa PEC, da crise, da austeridade, e que quem tem condições de dialogar com essas demandas é a esquerda ou as esquerdas. Somos nós que temos essas condições e que a gente precisa conseguir fazer o discurso certo e as propostas certas que dialoguem, não só com os problemas concretos que as pessoas têm, mas também com as formas de viabilizar essas demandas. Então, quem paga a discussão sobre privilégios, separar a discussão sobre privilégios da discussão sobre direitos, que é algo que a PEC justamente não faz. A PEC 55, ela coloca no mesmo bolo privilégios e direitos e parece tratar dos direitos como se fossem privilégios e não. Então, essa confusão é que a gente vai ter que trabalhar muito para conseguir desfazer e voltar, trazer de volta para o debate, o fato de que não, a gente quer sim o Estado provendo serviços, a gente quer o Estado redistribuindo renda, a gente quer o Estado fazendo política de cultura, a gente quer o Estado fazendo políticas tecnológicas e de ciência, a gente quer o Estado fazendo política educacional de saúde, a gente quer o Estado dando auxílio de moradia para magistrados? Não, a gente não quer, certo? Então, essa confusão, quando você mistura tudo e tudo passa a ser um grande desperdício e o dinheiro público, enfim, se iguala, de alguma maneira, no discurso, o professor de ensino médio, que claro que não tem nada de marajá, com o juiz que ganha mais de R$ 70 mil por mês, quer dizer, é essa confusão que parece que está fortalecendo uma onda conservadora e uma onda de combate aos direitos e de redução de direitos. Então, a gente precisa trabalhar muito para desfazer essa confusão. De alguma forma, a PEC, por mais terrível que ela seja, e, enfim, espera-se, vamos ainda torcer para que não seja aprovada, mas se ela for aprovada, de qualquer maneira, a gente não para por aí. A gente vai precisar fazer ainda mais essa discussão, separar ainda mais o que é direito, o que é privilégio, para tentar resistir de todas as maneiras a que esses cortes no orçamento sejam feitos em cima da maioria da população brasileira, que é mais vulnerável, ao invés de em cima daqueles pequenos grupos que sempre capturaram o dinheiro público e que, apesar do discurso, são os que realmente se utilizam do Estado e do dinheiro público para interesses privados. Enfim, acho que a tarefa é árdua e que, pensando um pouco no que aconteceu nas eleições norte-americanas, a gente, enfim, claro, cada... Nosso caso tem uma série de particularidades, e a gente tem uma sociedade muito mais desigual que a deles, ainda que a deles também não esteja, assim, lá essas coisas, né? Mas o que parece, pelo menos, o que parece mostrar esse resultado, assim como o resultado do Brexit, o resultado do não na Colômbia, enfim, várias dessas coisas que a gente está assistindo, é que a esquerda não pode mais assumir um discurso tão distante dos problemas da população e que se coloca, ou pelo menos a esquerda ou a centro-esquerda, no caso da Hillary, é até difícil usar a palavra esquerda, mas a ideia de que você, esse bando de esclarecidos que vai simplesmente tratar essa população como ignorante, como racista, como, enfim, aqueles que não conseguem decidir e optar pelo que é claramente o mais correto, esse discurso é um discurso que não parece estar levando a lugar nenhum. O discurso, ele tem que ser de realmente conseguir voltar a falar com essa sociedade desiludida e apresentar propostas concretas, ouvi-las, né? Então, acho que o século XXI, ele não é mais aquele em que a esquerda tem que pensar na ideia de trabalho de base, como aquele trabalho de base em que você vai lá, de cima para baixo, formar as pessoas, certo? O trabalho de base no século XXI, que talvez não devesse nem ter esse nome, é você construir um espaço de escuta para entender quais são os problemas das pessoas e, a partir daí, propor, né? E conseguir propor de um jeito, enfim, com uma clara... coisas concretas, porque o desespero, ele vai aumentando e não sem razão. Realmente, o sistema não está fazendo pelas pessoas aquilo que deveria fazer, né? E aí, a raiva contra o Estado, contra o sistema, contra a esquerda, contra isso, ela, no fundo, vai canalizando, né? Esse desespero para uma série de soluções que também não vão resolver a vida das pessoas, né? Esse é o problema. Então, enfim, aqui temos... a possibilidade, eu acho, considerando ganhos que a sociedade brasileira já teve, por mais que hoje não entenda, ou talvez não... enfim, tenha perdido mesmo muito desses ganhos e, com isso, isso cria uma dificuldade enorme para conquistá-las novamente por um projeto progressista, por um projeto de redistribuição de renda, por um projeto de maior atuação do Estado nas garantias de direitos de distribuição de renda. O fato é, ao mesmo tempo, não é uma sociedade que está tão disposta como poderia parecer, a perder direitos, a perder renda, a perder vaga na universidade, coisas que foram conquistadas nesse período. Então, a tarefa para os setores da direita, ela tampouco é fácil, no sentido de que, se você achar que vai simplesmente produzir um modelo em que perdem os trabalhadores, em que perdem os mais pobres, os mais vulneráveis, e que isso não vai gerar caos social, que isso não vai gerar... que a gente pode simplesmente ir para um caminho de se tornar Bangladesh, num modelo em que o salário das pessoas vai ser tão baixo que a gente vai conseguir competir, vender camiseta no mercado internacional. Isso não existe. Você não volta também atrás numa história dessas, para a gente passar a ser um outro país com a renda per capita muito abaixo da que a gente tem hoje, e sem serviço público, e sem nada. Isso não é uma coisa que acontece assim. Isso vai gerar, sim, uma resistência no momento que isso começasse a ser sentido pela população. A questão é como a gente faz com que essa resistência ela não acabe levando a soluções que são basicamente de monstros, como o Donald Trump nos Estados Unidos. Como é que a gente canaliza essa resistência para não, para alguma coisa que seja uma agenda de transformação social mais efetiva até do que a gente produziu na última década. Enfim, acho que isso levanta alguns pontos para debate, e a gente pode conversar mais. Acho que a PEC, em particular, que é a caricatura disso tudo, no fundo, talvez ela até passe, daqui a pouco não tirem, mudem ou desistam, porque é um negócio tão absurdo que é difícil imaginar que será possível realmente manter essa política durante 20 anos. Mas, independente disso, ela é uma caricatura de algo que é um pouco maior, que é essa ideia de que, bom, você, nos momentos de crise econômica, nos momentos em que a população está distraída, tentando resolver os seus problemas do dia a dia, ficar no seu emprego, você aproveita e utiliza essas crises como oportunidade para limitar a democracia, no fundo. porque esse discurso técnico e esse discurso técnico sobre a PEC, que aparentemente vem com um slogan de não há alternativas, tem que ser assim, e é só fazer as contas, certo? Como se as contas não pudessem ser feitas para falar, bom, a sociedade escolheu isso, como é que eu viabilizo isso? Não, as contas, elas são sempre na direção de dizer, a sociedade não pode querer isso, porque o que dá é isso aqui, quer dizer, esse tipo de discurso não é a primeira vez que aparece, costuma aparecer justamente em cenários desfavoráveis como esse, certo? E que, no fundo, servem a uma agenda de limitação da democracia, porque se a democracia funcionasse e fosse levada a cabo da forma mais profunda e radical possível, em que você tem todos esses movimentos, esses coletivos, essas lutas de mulheres, de secundaristas, de ocupações, estudantes, enfim, tudo isso acontecendo, se a gente tem as lutas sindicais, enfim, pensada enquanto, enfim, ao máximo, a democracia, ela limitaria o sistema capitalista a um ponto em que as oligarquias não estão dispostas a levar, certo? Então, essas oligarquias e essa plutocracia, ela precisa de mecanismos para controlar e limitar essa democracia, e a economia, a economia, ela acaba servindo a esse propósito, né? Então, tem um livro recente sobre isso, que saiu pela Boitempo, de dois franceses, o Pierre Dardot e o Christian Laval, que é justamente sobre isso, essa era pós-democrática, onde a economia, ela é utilizada para limitar as lutas democráticas de várias maneiras. Não é à toa que a gente está vendo esse tipo de ataque nesse tipo de momento, que também foi um momento em que floresce a democracia de várias maneiras, não só nas mobilizações contra o golpe, mas também em várias outras esferas. O que a gente precisa é reorganizar essas forças de um jeito a fazer com que elas tenham, claro, cada uma delas com a sua própria identidade, sem achar que também a unidade é sempre a solução. Eu acho que tem formas diversas de luta e de mobilização, que todas elas são válidas, mas como é que a gente faz com que isso não fique pulverizado ao ponto de não gerar uma força política, uma capacidade de transformação efetiva. Enfim, com isso eu encerro e passo aqui para os meus companheiros de mesa. É um prazer estar aqui com o senador Suplicy e com a Aline, e a gente depois conversa mais na hora do debate. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Bom, quero agradecer muito o convite da Fundação Perseu Abrão para esse diálogo, ainda mais com pessoas da qualidade da professora Laura Carvalho e da atriz também, mas é tão linda. Você já fez algum filme? Peça de teatro? Não. Não, eu... Então, eu recomendo a qualquer diretor de teatro ou de cinema para lhe convidar. Então, eu vou partir de algumas observações que a Aline... Do ponto de vista, primeiro, internacional, aconteceu ontem, vou acrescentar este dado, porque faleceu ontem, às dez e pouco da noite, o Fidel Castro Ruiz, principal comandante da... principal responsável pela vitória da Revolução Cubana, em 1959, ele estava com 90 anos de idade, e foi o principal responsável por aquilo que, de positivo, aconteceu em Cuba, em direção à maior igualdade de direitos, em especial com extraordinários avanços no que diz respeito à universalização do direito à educação e de boa qualidade, e também, em especial, isso com grande destaque e reconhecimento internacional, inclusive por nós, brasileiros, na área da saúde, os avanços da qualidade dos serviços públicos e do próprio avanço científico da saúde em Cuba é algo extraordinário, a ponto de o Brasil, com falta de médicos, ter obtido uma contribuição muito significativa no programa Mais Médicos, que trouxe inúmeros médicos cubanos para colaborarem conosco. Eu estava sempre torcendo para que Cuba pudesse também avançar no que diz respeito às liberdades democráticas, liberdades de expressão, de associação, de formação de partidos, e, inclusive, ter lá também um sistema de eleições diretas até para os chefes de poder executivo, mas as circunstâncias da Revolução Cubana não permitiram que isso se realizasse com tanta facilidade. Então, nós temos que ver os méritos, mas também as limitações, mas há um fato de extraordinária relevância destes últimos anos, que foi os passos dados, inclusive, sob os auspícios do Papa Francisco, para que o presidente Barack Obama e o presidente Raul Castro avançassem. E, finalmente, houve o restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba. E já inúmeros avanços têm acontecido, como, por exemplo, a maior liberdade de cubanos irem para os Estados Unidos e dos norte-americanos estarem visitando Cuba. E há uma série de avanços muito significativos. E é importante ressaltar que o presidente Fidel Castro apoiou bastante as iniciativas do seu irmão, do governo do Raul Castro, do presidente Raul Castro, nesta direção. E eu acho que a normalização, o restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba terão um efeito muito positivo sobre a melhor integração de todos os povos americanos, das três Américas. E, obviamente, constitui um passo muito significativo para a paz mundial. Me preocupo um pouco o que é que o presidente Trump vai fazer com... Será que ele vai querer retroceder em todos os passos dados pelo Barack Obama? Eu espero que não. Mas me vem à mente uma das proposições que considero absurdas do presidente Trump, eleito, que vai querer fazer um muro de ponta a ponta da fronteira do México com os Estados Unidos, que, na verdade, separa os Estados Unidos de toda a América Central, México para baixo, toda a América Latina, fica separada dos Estados Unidos com um muro que fere os princípios da humanidade, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, porque eu quero muito ver o dia e colaborar para isso, que desde o Alasca até a Patagônia tenhamos o direito de livre movimentação, não apenas dos bens e serviços, dos capitais, mas, sobretudo, do que é mais importante, justamente os seres humanos, que possamos... Eu gostaria muito de ver ainda em vida, na minha vida, o dia em que uruguaios, costarriquenhos, argentinos, brasileiros, americanos, mexicanos, canadenses e portorriquenhos e assim por diante, que possamos ter o direito de poder escolher aonde estudar, aonde trabalhar, afinal de contas, a União Europeia, para os países da União Europeia, todos os seus membros hoje têm facilidade de acesso e de poder viver, trabalhar, estudar em quaisquer países da União Europeia. Só que tem a decisão lá do Reino Unido, da população do Reino Unido, em relação a esta medida, o Brexit, de fazer o Reino Unido sair da União Europeia, é algo que nos preocupa bastante. Você mencionou também o caso da Colômbia, que eu quero aqui saudar o acordo de paz entre o governo com o Manuel Santos e o Timotchenko e as Farc. Acho que isso foi um avanço extraordinário. Senti muito quando, por pouco, no referendo à população da Colômbia, disse não. Mas, pelo que estamos observando, novamente o governo colombiano e as Farc se sentaram à mesa e já propuseram algumas modificações e acréscimos no acordo de paz, que será objeto de votação pelo Parlamento da Colômbia. Mas li hoje que o ex-presidente Alberto Uribe quer que haja novo referendo e vai propor. mas eu acho que, eu tenho a convicção de que a Colômbia e as Farc vão, o governo da Colômbia e as Farc vão chegar, até mesmo se for, não apenas pelo Congresso da Colômbia, mas também pelo povo, vão chegar à conclusão de que após mais de 52 anos de conflitos com as Farc e também o movimento de libertação nacional, que possam haver efetiva paz. Eu quero dizer que, logo após o referendo, com essa pequena margem para dizer não, eu escrevi uma carta, uma mensagem que encaminhei através da ex-senadora Piedá Córdoba para que ela encaminhasse, ela o fez, tanto para o presidente Juan Manuel Santos, quanto para o líder Timotchenko das Farc, eu fiz uma sugestão de acréscimo, que eu tenho certeza, se viesse a ser acatada, contribuiria muito para que efetivamente possa haver a paz entre todos os colombianos. A Laura Carvalho pode dizer qual a proposta que eu fiz para o Juan Manuel Santos e para o Timotchenko, por favor. Deve ser a renda mínima da cidadania? Acertou. Eu propus... Eu propus que eles acertem a instituição gradual da renda básica da cidadania para todos os colombianos, como um caminho e a Piedá Córdoba achou muito bom, mandou, mas eu ainda não tive a resposta dos dois, mas está lá a proposta feita. E... Bem, chegando aqui ao Brasil, o primeiro, quero aqui expressar a indignação de todos nós com respeito ao que aconteceu esses dias, quando o ministro secretário-geral do governo resolveu dizer ao ministro da Cultura que ele deveria logo pedir ao Instituto do Patrimônio Histórico, o IFAM, que autorizasse logo a construção de um edifício muito alto, ali num local de preservação histórica, tendo o ministro Geddel até um apartamento naquele edifício que estava para ser construído, estava lá, está lá com o projeto para ser construído, mas sem autorização ainda do IFAM. e o ministro da Cultura resolveu dizer que isto não era um procedimento adequado, resolveu revelar este episódio, causou um grande mal-estar ali, no Palácio do Planalto, até o presidente, o Michel Temer, resolveu dizer a ele que de vez em quando há pressões na vida política que precisam ser consideradas, e ele então ficou bravo com também o Michel Temer, e eu fiquei ontem observando como é que líderes do PSDB e do governo acham isso aí uma coisa que não tem tanta, não é nada grave, vamos pensar agora na aprovação das medidas como a PEC 55 e esquecer isso, mas isso é uma afronta aos princípios éticos, o que fez o Geddel, esse já se afastou, mas o próprio presidente tentando dizer que as coisas não eram tão graves assim, que poderiam ser ultrapassadas, e que agora é importante pensar em medidas tais como essa tal PEC 241 ou 55 no Senado, eu quero expressar a minha solidariedade aos estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, que estão ocupando aqui as dependências da universidade, para verificar se conseguem serem ouvidos especialmente pelos senadores que vão votar, e em especial os senadores de Minas Gerais, aquele que foi governador, candidato a presidente, eu queria deixar aqui uma sugestão ao senador, não vai dar certo, eu queria deixar uma sugestão aos três senadores para visitarem a universidade e todos os estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais e ouvirem o anseio de vocês, estudantes, antes que haja votação na terça-feira, que, então, professor daqui, António Anastasia, aquele que fez o parecer pelo impeachment e que esqueceu de... Nossa, e se esqueceu de dizer que o que fez a presidenta Dilma, ele tinha feito aqui como governador, não é? É... Então, é... Bom, mas também que o António Anastasia, o Aécio Neves e o terceiro, qual é? Perela. Então, eu aqui faço a sugestão publicamente para que eles compareçam aqui amanhã, tenha um diálogo com os colegas professores e todos os estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais para sentir qual é o sentimento dos mineiros antes de voltarem à PEC 55 e eu acho que o apelo... Olha, a PEC 55, a professora Laura Carvalho já disse algumas palavras, mas a minha preocupação é, sobretudo, como é que o Michel Temer avalia que ele possa limitar a tal ponto as ações dos próximos governos nestes 20 anos de tal forma que se eles quiserem fazer modificações importantes e aumentar significativamente certos gastos, seja na saúde, seja na educação, seja nos programas sociais e tudo, que eles vão estar amarrados, vão... Como? Segundo o que vi da PEC 55, o que pode haver é apenas corta aqui e põe isso naquele lugar, pode haver modificações, digamos, sem aumentar o montante de gastos, mas eu acho que isto vai limitar extraordinariamente a criatividade dos próximos governos. se os próximos governos, por exemplo, avaliarem como próprio realizarem uma reforma tributária e fiscal que venha, seja através de impostos sobre as grandes fortunas, seja um aumento de impostos sobre as heranças, seja um aumento de impostos sobre a renda e a riqueza, seja sobre alguma, seja sobre os royalties decorrentes da exploração do petróleo e de todos os demais recursos naturais do Brasil, se conseguir haver aprovação de maior arrecadação de impostos por estes caminhos, para exatamente querer financiar a expansão da rede educacional nos três níveis, para o primário, para o secundário, para o ensino superior, seja para melhorar significativamente o sistema único de saúde por todo o território brasileiro, está proibido de fazer isso, me parece uma dificuldade enorme e, sobretudo, ainda mais esse governo, que tem pessoas nesse governo que estão querendo aprovar um projeto da escola sem partido com o que significaria que eu, por exemplo, que falo dos temas sobre como alcançar justiça e eu não poderia estar dando mais aulas, seja na AGV, onde eu fui professor 46 anos, seja na USP Leste que eu fui, eu tenho dado três, quatro, cinco palestras por semana, como a Laura que ontem já deu três em dois dias, então, mas eu ficaria limitado. Veja bem, acho que é importante nestes cinco minutos, pensar um pouco sobre como efetivamente, se quisermos ir efetivamente para a esquerda, como elevar o grau de justiça na sociedade brasileira. Quais são os instrumentos que poderão significar a aplicação dos princípios de justiça, tais como expostos por John Rawls em uma teoria da justiça, os princípios de igual liberdade, de diferença, de igualdade de oportunidades, de igual liberdade, segundo o qual toda pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, como de livre expressão, livre associação, de ir e vir, de voltar, de ser votado e as demais que estão na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que possam ser estendidos a todos na sociedade. O princípio da diferença, segundo o qual, se for para haver qualquer diferença socioeconômica na sociedade, só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a proporcionar igualdade de oportunidades a todos. Como ilustrar este princípio tão interessante da diferença, suponhamos que nós aqui constituamos um bom time de futebol, de basquete ou de vôleibol, mas nesse time há alguns craques excepcionais, como o Pelé, o Garrincho, o Neymar, a Paula, a Hortência, a Marta, então nós vamos dizer a esses craques, olha, nós queremos atingir o melhor objetivo possível, ganhar o campeonato deste ano, vamos ver como será a nossa remuneração, como vocês são craques excepcionais e nós queremos que vocês deem o melhor de si, então nós vamos proporcionar a vocês, para que deem tudo que vocês sabem, uma melhor remuneração que a nossa, que não vai ser tão significativa como a de vocês, mas também vamos ter algo para dedicarmos-nos no máximo o que conseguimos e daí se chega a um consenso de tal maneira que as diferenças são em benefício dos que menos têm e de maneira a proporcionar igualdade de oportunidades a todos. Que instrumentos de política econômica e social podem elevar o grau de justiça na sociedade? Por exemplo, quando houve a abolição da escravidão, certamente elevamos o grau de justiça na sociedade. Se provermos boas oportunidades de educação para todas as meninas e meninas, para todos os jovens, se possível, em tempo integral, para os adultos, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, estaremos elevando o grau de justiça. se provermos ótimo sistema de atendimento à saúde, pelo sistema único de saúde para toda a população brasileira, estaremos elevando o grau de justiça numa sociedade ainda com tamanha desigualdade de renda e de riqueza, inclusive na área fundiária, apressar a realização da reforma agrária vai elevar o grau de justiça. Na medida em que, quando pessoas se organizam para decidir como será realizada a atividade produtiva, como nas experiências de economia solidária, as cooperativas, na hora de se definir como será distribuída a riqueza ali gerada, naturalmente, será com maior equidade. Se nós também estivermos expandindo as oportunidades de microcrédito, à luz, por exemplo, da experiência do Grand Main Bank, que levou o professor Muhammad Yunus a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, mas também como no Brasil tanto se expandiu, especialmente nos governos Lula e Dilma, as experiências de, as formas de microcrédito, proporcionando aquelas pessoas que, não tendo patrimônio, mas se puderem adquirir um equipamento com recurso modesto, seja para comprar um cavalo, uma carroça, um carrinho de pipoca, uma bicicleta, uma máquina fotográfica, aparelhos de cozinha para montar uma lanchonete ou um restaurante, se possível, em forma cooperativa, a taxa de juros baixos para que a pessoa possa, digamos, num ano, pagar com facilidade e ter a atividade produtiva, também estaremos elevando o grau de justiça. Daí temos as transferências de renda, no Brasil nós temos as aposentadorias para aquelas pessoas que no setor público e privado recolhem aos institutos de previdência uma certa quantia para quando chegarem à idade mais idosa, maior, possam ter rendimentos até o final da sua vida. Também temos o seguro-desemprego, temos o benefício da prestação continuada para aquelas pessoas, para as famílias que não recebem até um quarto de salário mínimo e tem um idoso ou uma pessoa deficiente, passam a ter direito de receber um salário mínimo mensal e temos também o programa Bolsa Família que significa um complemento de renda àquelas famílias que hoje não recebem até R$ 170,00 per capita por mês, passam a ter o direito de receberem um complemento de renda, se a renda familiar per capita não chega a R$ 85,00, então o benefício inicial é R$ 85,00, mais R$ 39,00, duas vezes R$ 39,00, três vezes R$ 39,00, quatro vezes R$ 39,00, cinco vezes R$ 39,00, se na família houver uma, duas, três, quatro, cinco, crianças até 15 anos de 11 meses, mais R$ 46,00, se na família houver um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos com condicionalidades, a mãe se estiver grávida deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde até que nasça o nenê, pais devem levar as crianças até seis anos de idade na rede pública para realizarem as respectivas vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, crianças de 7 a 15 anos de 11 meses devem frequentar ao menos 85% das aulas nas escolas e os adolescentes ao menos 85% das aulas nas escolas. Desde 2012 para 2013, a presidenta Dilma colocou para o Congresso que melhorou o Brasil carinhoso que diz que numa família que está dentro desses parâmetros, beneficiada com o Bolsa Família, se considerar considerarmos a renda da família, isto é, do pai, da mãe, de quem mais tiver renda na família e somarmos aos benefícios do Bolsa Família tais como eu acabo de descrever, somando essas duas parcelas e dividindo pelo número de pessoas na família. se não se alcançar ao menos 85 reais per capita, a União deverá financiar ou deverá completar o necessário para se assegurar com 85 reais per capita por mês, o que significa que se toda a população brasileira que está dentro daqueles parâmetros estiver efetivamente inscrita, teremos uma renda mínima no Brasil hoje da ordem de 85 reais por pessoa. E a presidenta Dilma desde 2011 fez a conclamação à busca ativa para que governos estaduais, municipais, entidades da sociedade civil, sindicatos, entidades patronais, nós cidadãos, se soubermos de alguma família que está dentro daqueles parâmetros e ainda não está inscrita no Bolsa Família, é nosso dever avisar o pai e a mãe dessa família você vai lá no Centro de Referência de Assistência Social ou Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Assistência Social e se inscreva porque você tem o direito de receber. Mas eu não gostaria de lhes perguntar, por favor, o que é que já é lei e se constituirá noutra forma de transferência de renda, por favor, levante a mão, quem sabe possa dizer, por favor, já é lei aprovada por todos os partidos em 2002 no Senado, em 2003 na Câmara dos Deputados, Sancionada numa bela cerimônia no Palácio do Planalto pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, que vai ser melhor do que o Bolsa Família. A Isabel sabe, então diga, a renda básica de cidadania que se refere ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, teremos todas as pessoas, inclusive os estrangeiros residentes há cinco anos ou mais, o direito de receber uma renda, que será suficiente para atender às suas necessidades vitais, a ninguém será negado. Vamos supor, Aline, que você ache ótima a proposta e compõe até uma canção para persuadir os que estão no Palácio do Planalto e esses digam, de fato, é uma boa ideia e, então, vamos constituir um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica de cidadania, as etapas, portanto, da transição do programa Bolsa Família até a renda básica de cidadania. O grupo de trabalho vai dizer que não dá para fazer em 2016, dado o desequilíbrio econômico e financeiro da nação, nem em 2017, mas será possível se todos fizermos as mudanças adequadas em janeiro de 2018. Eu vou terminar com isso e explicar as vantagens da renda básica na próxima vez que eu estiver, mas só para dizer como será. Então, se você conseguir com a sua canção persuadir quem estiver no Palácio do Planalto, eu espero que seja um presidente eleito diretamente pelo povo, ou uma presidenta. em dezembro de 2017, note que para explicar o programa Bolsa Família, eu precisei uns 3, 4 minutos. Notem quanto tempo eu vou precisar para explicar a renda básica de cidadania. São 11 e 21. O presidente ou a presidente vão anunciar. A partir de janeiro de 2018, todas as pessoas no Brasil, não importa origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, passaremos a ter o direito de receber uma renda que, com o progresso do país, na medida do possível, será suficiente para atender as necessidades vitais de cada um, inclusive para os estrangeiros, aqui há 5 anos ou mais residentes. Vamos começar com um pouco melhor do que era o Bolsa Família, que era 85, então vamos começar com 100 reais, mas um dia vai ser 200, um dia 500, um dia mil, mais e mais com o progresso da nação, todos com um direito inalienável de participar pelo menos um pouco do progresso do Brasil. Terminou a explicação? Só uma, acho que foi um minuto. Eu lhes pergunto, só para, eu vou concluir com a resposta de vocês, por favor, o que foi mais fácil de compreender, o programa Bolsa Família com as suas regras que eu descrevi aqui, ou a renda básica da cidadania, por favor, podem dizer. Unanimemente a renda básica do civil, professora Laura. É que eu já abusei do meu tempo, se houver oportunidade, na próxima vez que eu tiver a palavra, eu vou falar das outras vantagens da renda básica da cidadania. Já citei a primeira, muito mais fácil de compreender. Muito obrigado. Quase boa tarde, né, gente? Quero mais uma vez cumprimentar os meus companheiros de mesa aqui, professora Laura Carvalho, ex-senador e vereador mais votado de São Paulo, Eduardo Sublesil e do Brasil. Na história. Na história, bem lembrado. Não tenho todo esse métier de oratória que ambos têm, quero até assim, cumprimentá-los. Vou tentar contribuir um pouquinho com as minhas vivências e com as minhas experiências sobre o tema em questão. Enquanto artista, todos nós que nos declaramos, que nos manifestamos ligados às correntes de esquerda, a gente vem apanhado muito, não é pouco não. Sabe? nas redes sociais, sofrendo mesmo retaliação, eu, na pele, já sofri algumas, deixar de participar de determinados eventos, casa de show, já passei por isso também, que deixou de contratar simplesmente porque eu me manifestei politicamente. bem, diante disso, eu quis entender o porquê. Por que as pessoas me chamavam de artista esquerdinha, ah, é do PT, é da esquerda, e a esquerda vai transformar o Brasil num país comunista. Eu ouvia coisas muito absurdas. E por que isso? Porque eu acho que a gente tem que tentar entender o lado daquela pessoa que está ali projetando esse tipo de agressão, de certa forma, em você. E aí, eu me lembrei na época que eu era professora. Eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Viçosa, atuei como professora no ensino público e no ensino particular. E quando a gente não oferece informação e formação, as pessoas podem facilmente acreditar naquilo que vier a elas com mais facilidade, como as informações que hoje chegam através da grande mídia. Aí, quando eu falo grande mídia, principalmente TV, porque a gente sabe muito bem quem que manda ali naquele terreiro. E com os meus alunos, quando eu falava sobre a questão agrária no Brasil, por exemplo, não adianta eu querer explicar que a luta ela é verdadeira, que ela é legítima, se eu não recorrer lá atrás, pegar os dados históricos e explicar que desde 1500, quando o Brasil foi descoberto, a gente passou por uma divisão tanto quanto desigual às chamadas capitanias hereditárias. Eu tenho que fazer esse apanhado histórico, sim, porque aí esse aluno vai entender que a divisão desde o início foi feita de forma muito errada. Quem pegou essas capitanias? Quem foram os donos dessas terras? Como eles trabalharam com essas terras? De que forma eles produziram nessas terras? Aí sim, eu posso começar a falar e mais a fundo sobre reforma agrária, sobre a história agrária do Brasil. E sim, eles vão pelo menos ter informação para poder discordar de alguma coisa ou até concordar e falar realmente faz sentido a luta pela terra no Brasil, porque olha só, o nosso passado é triste, é terrível. E aí, quando eu converso com as pessoas, principalmente aqueles que nos julgam, porque falar aqui com vocês é uma coisa. Agora, você falar para fora da bolha, falar com aquele indivíduo que para ele esquerda e PT é o caos, foi o PT que quebrou o Brasil, a esquerda vai destruir a nossa nação, é outra história. Por que ele tem esse tipo de informação? Por que ele joga esse tipo de discurso? Eu fui moradora, ainda sou de periferia. Eu vivi cerca de 15 anos da minha vida num bairro chamado Urca, não sei se vocês conhecem, periferia de Belo Horizonte, hoje eu moro no Glória. Em ambas as localidades, eu encontrei gente que defende esse discurso. Aí, quando você vai conversar mais a fundo, as pessoas não sabem minimamente o que é uma ideologia de direita, o que é uma ideologia de centro, o que é uma ideologia de esquerda. E por quê? primeiro, a informação, a gente pode buscar por ela, mas a gente também pode esperar que ela chegue. E o que chega não é, não é a verdade, não é. O que chega através da televisão é outra, é outro esquema. Então, se a pessoa, a partir do momento que ela não busca informação, não busca se formar, ela vai reproduzir aquilo que está ali de livre acesso para ela. entendeu? Que é isso mesmo que os nossos últimos governos aí de esquerda quebraram o país e pronto, acabou, vamos tirar essa coja. Mas aí, quando você tem a possibilidade de conversar e explicar, olha, existem correntes, ideologias, que assim, muito antes de você, de eu, de meus pais nascerem, foram criadas lá, pego até a Revolução Francesa e eu tento falar de uma forma bem simples, porque é dessa forma que eu quero que as pessoas possam compreender um pouquinho do que está acontecendo. Porque, sério, gente, as pessoas, elas não têm, pelo menos as que eu venho encontrando e conversando, fazendo meu trabalho de formiguinha, elas entendem que a esquerda defende só o pobre e que os direitos dos outros vão ser tomados e que vai ser tudo um caos. Eu falo, vamos entender um pouquinho o que é esquerda, o que é direita. Aí eu vou dando exemplos práticos. Olha, a gente tem acesso à saúde. Se hoje, você, seja eu, qualquer um de vocês, ou até o Luciano Huck com a esposa dele, que foram atendidos pelo SUS, quando aconteceu aquele problema lá com a aeronave deles, todos nós temos direito a acesso à saúde nesse país. E isso é um bem, é uma conquista nossa. Com essa PEC, que, inclusive, desmembra, e assim, eu não posso falar com tanta clareza, mas o que eu sei, que é o que a maioria de nós sabemos, ela vai retirar determinados direitos, vai diminuir os investimentos em bens fundamentais, saúde, educação. Então, eu começo a questionar, vem cá, mas se você ficar sem o SUS, o SUS é ruim? Lá perto da minha casa, minha mãe não reclama, pelo menos ela não reclamava. Há três, quatro anos atrás, ela é, ela utiliza, ela e meu pai utilizam o SUS, eles não têm plano de saúde, e sempre foram muito bem atendidos. Tem problema não, às vezes enfrentam uma fila, vai mais cedo, mas sai de lá com as guias deles, fazem os exames, tudo perfeitamente. E se não tiver mais isso? E se você tiver que pagar e não for barato, porque já não é barato, um plano de saúde não é barato, você vai achar legal? Ah, não, mas a saúde, todo lugar que a gente vai, em outros países, vírgula, outros países não são assim. O meu companheiro vive num país que, assim, estão passando por problemas também, ele é francês. E, sim, ele uma vez foi acidentado e levaram ele para o hospital, para um hospital particular, ele teve que pagar. Então, assim, a gente precisa deixar bem entendido que tipo de direito essas pessoas, nós vamos perder. Acesso à educação. Eu falo que eu sou fruto, sim, de política pública. Eu, na época que eu passei no vestibular, eu passei, eu lembro que na primeira etapa aqui na UFMG, na segunda não me dei bem, fiz ciências biológicas, eu não consegui. Passei em história na UFMG, 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 ainda o Fernando Henrique. Fernando Henrique? É isso, né? Fernando Henrique. Já tem tanto tempo, né? Nossa. E a gente estava na iminência do Lula. E tipo, era a salvação mesmo, porque os recursos, como hoje vem acontecendo, naquela época também estavam sendo tolidos, cortados. Eu era estudante bolsista. Eu tinha uma bolsa arte, porque eu cantava no coral, para poder ter alimentação. Eu tinha uma bolsa moradia, eu era moradora de alojamento dentro da universidade. E só por isso eu consegui me formar e consegui estudar em Viçosa, porque eu não teria condição de bancar, e muito menos os meus pais. E naquela época, a gente brigava com a reitoria por manter esses recursos mínimos. Mas aí o Lula veio. E aí não só manteve, como ampliou. e a universidade cresceu. Então eu jogo essa, eu conto essa minha história. Eu contei isso para o presidente Lula uma vez. Eu tive essa grande honra de falar com ele, que assim, quando ele venceu aquela eleição, eu estava em Viçosa, foi um negócio tão, foi uma catarse para a gente. Eu lembro que verdadeiramente, isso foi assim, foi literalmente, aconteceu. Eu deitei no chão, deitei na BR, deitei no asfalto e chorava, chorava, chorava de felicidade, porque eu sabia que os meus direitos seriam mantidos, que eu conseguiria me formar e que eu poderia repassar toda aquela experiência para outras gerações, para outros alunos que eu tive, inclusive estão aí na militância, que me orgulham muito. Então, é importante a gente falar sobre essas vivências, esses exemplos. É isso que eu posso fazer enquanto artista também, sabe? Falar sobre o que eu vivi e falar, olha, não, não é assim. O governo, espera aí, a gente está vivendo uma crise econômica a nível mundial, você não pode colocar isso na carga da presidenta Dilma, não, não é assim. Ah, mas ela quebrou o Brasil? Não, ela não quebrou o Brasil. Presta atenção. Vamos fazer aqui, vamos estudar, pega um pouquinho de informação, vai até na internet, se for o caso, as pessoas não fazem isso. Estava comentando agora há pouco com meu companheiro, meu amigo aqui, Danilo, inclusive de Viçosa também, que a gente hoje tem muito acesso à informação. Nós temos, de fato, nós temos acesso, está lá a internet, mas, mesmo assim, a gente vê que as pessoas, elas não buscam a informação, elas buscam o que está ali, de fácil acesso para elas. Agora, você ir a fundo, pesquisar, isso não tem acontecido, continua não acontecendo. Então, nós temos, é uma outra grande discussão, a gente tem acesso aos meios, mas de que forma, como a gente utiliza isso? Porque a grande mídia, a grande mídia que ainda detém um poder fenomenal, nem é o quarto poder, vamos dizer que talvez seja o primeiro mesmo, porque o poder de manipulação é gigantesco. E é isso que chega hoje na casa das pessoas. Todo mundo tem televisão, gente, sabe? Todo mundo assiste o que está ali. e é uma verdade forjada, na maioria das vezes. Então, desconstruir esse discurso que é moldado, encaixadinho, para que a população que tenha acesso principalmente a esse meio de comunicação que ainda é o sistema de televisão, é uma tarefa árdua, não é fácil. a minha mãe, meu pai, eles veem televisão todos os dias, ela vê a novela dela, o meu pai também acompanha, vê, e nos jornais, os noticiários. Eu levo essa informação para eles, eu falo, ó, eles estão falando isso, mas não é bem assim, não. Vamos ver em outro lugar, qual é a outra versão dessa história. Aí pego, entro no site, mostro para eles. imagina se todos nós tivéssemos essa oportunidade de estar levando, mostrando o outro lado da moeda para essas pessoas que não têm acesso a esses recursos, não têm acesso, não vou falar nem porque é o acesso à internet, o acesso à internet também foi melhorado infinitamente nos governos Lula e Dilma. Mas o acesso, a busca pela informação, a informação verdadeira, as coisas como são, não como eles querem que a gente acredite que seja, porque é isso, o que passa na televisão hoje é isso, e eu não vejo perspectiva de mudança nesse sentido, não vejo. Há interesses muito grandes por trás, interesses que envolvem grandes corporações que envolvem planos, não quero ser nenhuma defensora de teorias de conspiração, mas são planos muito maquiavélicos mesmo, de dominação, de doutrinação. Gente, olha o Trump, olha os Estados Unidos, eu nunca imaginaria, não que Hillary fosse uma opção magistral, muito pelo contrário, temos grandes críticas a tecer a ela também, mas o Trump ganhar na França, a extrema direita crescendo, a vassal, assim, Marine, ela é o exemplo de um Trump, só que com um pouco mais de tutano, porque ela sabe o que ela está fazendo, mesmo. O Trump é um, ok, ele não tem essa formação política, ela tem, a Alemanha também, tem eleição ano que vem, então, assim, é preocupante o quadro, não só do Brasil, é o quadro mundial. Mais uma vez, eu volto a dizer que o meu trabalho de formiguinha, e eu acho que é o trabalho que todos nós, que temos esse mínimo acesso à informação, às coisas como verdadeiramente são, ele precisa ser propagado, ser levado adiante, sabe? Muito difícil eu ouvir de colega de classe minha, do segundo grau, que talvez a melhor solução para o Brasil seja o Bolsonaro. Gente, e isso não é, sabe, um caso isolado, não é. Então, assim, existe alguma coisa muito errada acontecendo, e o que a gente pode fazer? A gente tem que ir para o combate, mas combater com uma pessoa que não vai entender o que você está querendo propor para ela, porque ela não tem esse arcabouço, eu estudei, sabe? eu estudei geografia política, geopolítica, eu tive uma formação maravilhosa na Universidade Federal de Viçosa. Eu sei aonde eu quero estar, eu sei de que lado lutar, mas essas outras pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso que eu tive, e aí, como é que fica? Eu acho que hoje a grande, a grande discussão da esquerda como um todo, falando bem superficialmente, é falar para fora da bolha. É isso. É saber chegar aonde a informação que chega não é a correta. Então, como a gente chega até lá e a gente coloca as coisas, os pingos nos is e fala, gente, é isso aqui. Não é assim. Não é certo. Olha, o que o Guedel fez agora. gente, isso é um negócio assim, é assustador e eu não vejo indignação das pessoas. Ok, foi afastado, afastado, me falaram uma frase engraçada que ele, não se demitiu, demitiram ele, ele foi demitido. Por quê? Mas, as pessoas não se indignaram com isso, estão se indignando ainda, até hoje, com uma denúncia de um suposto triplex. Nem prova disso tem. Então, chegamos a um ponto de que a informação realmente, ela é 100% manipulada. Se nós não fizermos o nosso papel mínimo de chegar e falar, olha, não é assim, vamos conversar isso direito, deixa eu te explicar uma coisa. Esse governo é um governo de esquerda, a esquerda tem, por base, defender esses princípios, a direita tem por base defender esses princípios, de que lado você quer ficar. Pronto, agora você sabe exatamente o que é. Enfim, vamos para a luta, não é, gente? É isso. Muito obrigada. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer aqui os nossos palestrantes, oferecendo um livro do Instituto Pauline sobre o massacre de Ipatinga, que é um prelúdio do golpe de 64. Vamos abrir agora para três intervenções. Gostaria de saber quem quer falar. Pode vir, por favor, como é que é o seu nome? Michelle, do DCE, do FMG. Por favor. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Já, né? Acho que é tarde. Queria agradecer os três palestrantes. A professora Laura deu uma palestra ontem, inclusive organizada pelo DA FACE. Eu fui da gestão passada do DA FACE. Estou ocupando a farmácia, por isso eu não fui, porque a FACE não está, a gente não conseguiu colocar a ocupação. Eu queria pontuar uma coisa que a professora Laura falou, que eu achei muito importante, que é a questão de que não se destrói direitos conquistados de forma assim tão simples. E eu concordo nesse sentido, porque nós temos hoje no Brasil uma constituição, constituição de 88, que pilarizou vários direitos que nós temos hoje, desde o acesso ao SUS até o acesso ao ensino básico, e que para transpor esses direitos é uma coisa realmente muito difícil. Há de se criar uma rede muito forte para a gente dilapidar esses direitos, que é uma coisa que na minha visão está acontecendo. O Brasil saiu de um patamar de um país miserável, nós saímos do mapa de extrema miséria, distribuímos melhor a renda, crescemos incluindo, aumentamos nossos índices de Gini, popularizamos o acesso à universidade, enfim, diversas coisas. E esses direitos são realmente muito difíceis de se dilapidar a curto prazo, mas um longo prazo é possível fazer, e hoje ele é feito de uma forma muito bem pensada e orquestrada, em uma clara conjugação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Há uma clara intenção dos três poderes, muito bem orquestrados, de dilapidar vários direitos, começando pela PEC 241, a PEC 55, não se esgota nela, a esquerda está esgotando toda a discussão da perca de direitos na PEC 241, mas ela em si não discute, não esgota a questão da perca dos direitos, existem outras medidas que são de igual maneira tão prejudiciais quanto, como a MP 746, que é uma perca para o ensino como um todo, mas sobretudo do ensino médio, que não está garantido na Constituição, temos que lembrar disso, que é por si um elemento mais frágil, a PEC 215, que passa da União, a responsabilidade da União para o legislativo de demarcar terras indígenas e colombolas, o que é para se pensar, a gente vai tirar da União a responsabilidade de demarcar e vamos passar para o legislativo. O que nós temos no legislativo? Três bancadas que se articulam muito bem, a bancada evangélica, que se articula muito bem, a bancada da bala do boi, bala, boi, bife, não sei, bíblia, é isso, são três bancadas que se articulam muito bem e que conseguem, quando a pauta de dilaptação de direitos entra em jogo, elas conseguem se articular de uma forma muito boa. Nós temos também decisões do Supremo, que visam eliminar os direitos dos trabalhadores, a gente tem decisões de que organizações não governamentais podem gerenciar os serviços públicos, a gente tem decisões no sentido do atual ministro da Saúde que, quando foi relator do orçamento do Ministério da Justiça do Trabalho, eliminou 90% dos investimentos da Justiça do Trabalho, que é uma justiça que, historicamente, sempre pautou o direito do trabalhador. Então, você vê uma clara articulação entre o judiciário, executivo e legislativo em dilapidar os direitos garantidos pela Constituição de 88. Obrigado. Quem é a próxima? Se apresenta aqui para a gente. Meu nome é Júlia, eu sou aluna da Faculdade de Farmácia, sou ocupante lá, e eu acho que nessa reta relativamente final da votação da PEC, acho que é uma reflexão que vem ocorrendo entre os estudantes a respeito do que fazer depois. Como agir depois e pensando num resultado positivo para nós, a votação ser contra a PEC, ou ser a favor da PEC e como reagir a isso, porque além da gente ter muitas retaliações de fora, de falta de informação, as pessoas não sabem, não conseguem receber informação sobre o que vem acontecendo realmente aqui dentro, que acreditam que é uma baderna, que a gente está aqui porque não quer ter aula. Então, assim, eu acho que o motivo é justamente o contrário, porque se a gente está aqui é porque a gente está lutando principalmente pela educação e é porque a gente quer ter aula. Se eu não quisesse ter aula, eu simplesmente estava na minha casa, eu não estava dormindo numa barraca, dormindo quatro horas por noite, trabalhando 20 horas dentro da ocupação. Então, eu acho que não é por aí. Informações errôneas e pouca informação que vem chegando. Então, eu tenho a sorte que meus pais, eles apoiam, eles já vieram até almoçar na ocupação com a gente, porque tem muitos alunos que estão indo contra a orientação da família, inclusive, de pais que não apoiam o movimento e que acham que está tudo errado, enfim. Então, eu queria fazer essa reflexão de o que vocês acham que a gente deve fazer a respeito, principalmente, se a PEC for aprovada, como que a gente encaminha agora esse processo que já foi levantado pelos estudantes para não deixar que esse movimento morra, que esse interesse que foi criado por todos, que isso não morra, que isso não seja em vão de alguma forma. E outra coisa, a gente está organizando todas as universidades, está tendo um movimento nacional de ir da Brasília, vai ter algumas caravanas, inclusive, eu sou viçosense, já fui em vários shows seus lá, então, estão saindo 16 caravanas de Viçosa e várias caravanas daqui também. E a gente tem um site para fazer uma vaquinha de doações da ida à Brasília e a gente pretende ir domingo, segunda, tem vários horários diferentes, o pessoal está se inscrevendo para ir nesses ônibus e eu queria deixar com vocês o papelzinho para fazer a doação com o link e queria agradecer a vocês, sou muito fã de todos vocês e obrigada e queria deixar só essa reflexão e saber a opinião de vocês sobre isso. Obrigado, mais alguém? Nossa última intervenção. Se apresenta para a gente. Boa tarde, eu sou aluno de terapia ocupacional, eu estou na ocupação lá da escola de fisioterapia, de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional e a reflexão que eu quero fazer é dessa onda conservadora que a gente vê no mundo que os discursos que a gente vê da oposição são os discursos muito focados no eu e pouco focado no nós. E a dúvida que eu tenho é de como a sociedade vai ficar daqui uns anos se todas essas ideias conservadoras avançarem sobre a esquerda, avançarem sobre o povo e o povo continuar aceitando do jeito que está. Porque o que eu vejo hoje é uma esquerda que está tentando se articular e eu não vejo eu não tenho uma visão muito boa se a esquerda não conseguisse se organizar para 2018 porque realmente eu acho que vai ser a hora assim decisiva porque como a gente já viu a direita vem avançando de forma golpista de forma injusta e a dúvida que eu tenho é realmente o que podemos fazer para ter uma melhor articulação o que pode ser feito para que conscientize-se mais a população e como podemos agir sobre essa mídia golpista que a gente tem que infelizmente do jeito que está todo mundo pode ver que mais de mil escolas ocupadas mais de 200 universidades ocupadas e não se vê nada disso na mídia mas aí você vê uma manifestação pró Donald Trump na Paulista que é noticiada em todas as redes de televisão então fica o questionamento de como o povo pode se organizar de como os estudantes podem se organizar para tentar avançar sobre essa onda conservadora e contra essa maré do conservadorismo e avançar com as ideias de esquerda muito obrigado gostaria de agradecer a presença de todos em nome da Fundação Perseu Abramo do Instituto Paulino do DCE da UFMG vamos passar agora para os debatedores fazerem as respostas e as considerações finais Bom, primeiro sobre as ocupações e enfim o que fazer depois né eu acho que se tem uma coisa eu estava falando isso ontem lá na palestra sobre a PEC eu acho que se tem uma coisa que me deixa com sentimentos mistos sobre todo esse debate é que se de um lado me deixa muito feliz que as pessoas estejam discutindo economia e que estejam ocupando pensando em direitos entendendo o que é essa PEC esse esforço que enfim a Ana Júlia lá na Câmara falou e que todos os ocupantes com quem eu converso tem tido de entender realmente o que é essa medida aspectos técnicos detalhes o interesse em realmente digerir isso e conseguir traduzir para o resto da sociedade isso é algo que enfim já por si só além das próprias experiências de ocupação de resistência de organização e tudo isso que vocês estão vivendo e aprendendo por si só já é uma semente que eu tenho certeza que vai gerar frutos diversos seja em outras resistências seja em conseguir informar a sociedade nos próximos debates e lutas que vão surgir inclusive a partir da PEC porque como eu falei o que a PEC faz ao manter esse bolo pequeno durante 20 anos ou durante 10 ou o que quer que seja o quanto durar é no fundo causar ou levar todo o conflito distributivo conflito sobre orçamento público sobre a renda para um nível máximo durante muito tempo em que você vai no fundo fazer com que esteja a educação brigando com a saúde brigando com a cultura brigando com a ciência e tecnologia e de alguma maneira com isso você mantém todo mundo bastante ocupado tentando lutar pela sua moedinha no orçamento enquanto do outro lado as desonerações fiscais os impostos as sonegações os impostos baixos e as isenções de impostos para grande parte da população enfim os juros altos tudo isso fica de fora e bastante tranquilo então se tem uma coisa que esse debate pode gerar de fruto é que não que essas coisas não fiquem tranquilas e que também a gente não se mate os setores diferentes das suas áreas se matem uns contra os outros e não mantenham na pauta e mantenham no debate de quem que tem que sair de que que é privilégio que que não é que que é direito o que que da onde tem que sair enfim o corte no caso de a PEC ser aprovado agora é tristíssimo que seja esse o futuro da discussão por exemplo sobre a política fiscal como o senador Suplicy falou é algo que você tirar realmente da possibilidade do executivo definir qual é o tamanho do orçamento a partir de qual é a situação do país e de qual deve ser a política isso é algo também terrível e a pressão ela tem que continuar para que a gente se livre dessa marra então é claro que tem vários objetivos nessa PEC um é simplesmente tirar a obrigatoriedade dos gastos com saúde e educação esse é o primeiro esse se a PEC passar será conquistado muito difícil voltar atrás esse aí gente é é é uma derrota essa é uma derrota que é é quase que a alma da PEC então quando eu vejo alguns setores dizendo assim não tira a saúde da PEC pelo menos tira a educação da PEC eu vejo que realmente não se entendeu o que é a PEC porque a PEC é justamente para fazer isso para tirar essa obrigatoriedade e colocar um mínimo que um mínimo de gasto para essas áreas que não é mais sobre uma parcela do que você recada uma parcela da receita e sim um mínimo que também vai ficar parado e congelado durante 20 anos esse isso daí é muito difícil a gente sabe que é difícil ganhar direitos muito mais do que reverter e perder direitos então quando eu falei aqui que não ia ser fácil para eles fazer toda essa promover todo esse retrocesso eu não quis dizer que no Senado ou no Parlamento ou nos Executivos eles não estejam articulados o suficiente para conseguir impor derrotas a gente já tem sofrido essas derrotas há algum tempo e esse ano foi um ano disso então a gente sabe que eles conseguem por outro lado o que eu vejo é que esses movimentos essa discussão esse debate essa resistência ela também é fruto de uma compreensão de boa parte sim da sociedade dos estudantes da juventude que viveu um período de melhoras que teve acesso a determinados tipos de serviço e a determinados tipos de condições e não quer que as duas próximas gerações percam esse acesso e nesse sentido ontem teve uma fala nessa palestra que foi muito importante porque enfim no fundo as pessoas quando falam do professor que é contra a PEC costumam dizer assim bom mas você é contra a PEC porque você tem interesse próprio nisso porque você é professor de universidade pública e claro se a universidade pública acabar você não vai ter mais seu emprego para o aluno é o contrário é quase que o estudante é aquele que claramente está nisso porque está pensando nos próximos porque a universidade pública vocês já estão certo então é esse pensamento coletivo é o coletivo e não o individual e é claramente uma luta do coletivo e não do individual e eu acho que isso essa experiência eu não tenho dúvidas de que vai gerar outras assim como eu acho que esse movimento dos secundaristas começou com os secundaristas que foi para as universidades ele também já é fruto de outras coisas e de coisas que tiveram lá em junho de 2013 em alguma medida ou seja essas coisas vão criando um caldo e a gente não sabe exatamente onde isso vai dar mas eu acho que enfim é um momento muito rico dentro da micropolítica da capacidade de mobilização que me parece que vai gerar ainda muitos frutos e muitos benefícios ainda que talvez não sejam tão imediatos quanto vocês gostariam eu sei que é difícil lidar com essa principalmente com a impressão de que você está fazendo fazendo e não está indo a lugar nenhum eu também lido com essa mesma frustração mas a gente acaba conseguindo só de ter esse debate só de fazer esse debate só de explicar para a sociedade o que está acontecendo vai ter uma hora que a gente vai conseguir transformar isso em propostas e possibilidades reais não é fácil e aí dialogando com com a outra fala sobre o que que são as perspectivas para 2018 o que que são as perspectivas para depois como é que a esquerda se reorganiza é claro que quem souber essa resposta enfim me avisa que eu estou seguindo enfim a partir de hoje 100% do meu tempo eu acho que não é não há uma resposta na praça tão clara o que eu vejo são várias respostas que deveriam ser todas de alguma maneira combinadas para a possibilidade real de transformar e de ter força política para ganhar uma eleição de novo tem um outro problema que é então eu vejo movimentos de um lado aqui a solução a grande solução é a grave geral aí a outra grande solução é ir para a rua a outra não a grande solução não é para a rua é ocupar cada um tem a sua grande solução e eu acho que se de um lado nenhuma delas é a solução todas elas são o problema é quando a gente fica disperso cada um seguindo uma coisa isso não se transforma em força política e aí ao mesmo tempo também não acho que seria o caso de forçar uma unidade no sentido de pensar que um partido será hegemônico dentro desse campo não tem mais eu diria uma clareza de que será o partido qual será o movimento mesmo frente tem duas quer dizer a gente a gente está diante de uma riqueza muito grande de movimentos e que todas elas são fundamentais e que a gente tem que lutar de alguma maneira para que todos esses atores se fortaleçam porque o momento é um momento de combate muito agressivo a todos esses atores criminalização de movimentos sociais criminalização de partidos enfim ocupações também sendo atacadas quer dizer a gente precisa de alguma maneira ter um um campo comum para que todos esses atores do qual todos esses atores façam parte e se protejam uns aos outros e que também pensem juntos nessa reconstrução seja dialogando sobre programa seja sobre candidatos e eu acho que o momento é o momento que a sociedade que está tão desiludida ela certamente não se beneficia do fechamento dos partidos políticos ou de movimentos ou etc dentro deles próprios nas suas próprias discussões e disputas internas porque o momento é o momento contrário em que esses partidos e esses vários atores tem que se abrir para a sociedade para a participação para escutar para escutar o que que enfim as pessoas estão entendendo o problema porque olha tem um lado disso que é sim a gente promoveu mudanças mas também é verdade que esse individualismo e esse eu em vez do todo ele também vem de uma falta da possibilidade de uma falta de eu diria de um estado que não está inconseguido e de um sistema que não tem conseguido também beneficiar o todo e no momento você vê um sistema que não está beneficiando todo mundo talvez você parta para o então vou eu sozinho e essa discussão sobre por exemplo globalização e seus benefícios desiguais que está sendo a discussão no mundo inteiro hoje tem a ver com isso quando o sistema ou a esquerda ou o que se tornou a esquerda não consegue ser capaz de fazer tudo aquilo que promete as pessoas a desilusão é tão grande que elas vão para caminhos outros para caminhos de rejeição completa ao estado à esquerda e um pensamento muito mais focado no individual e com a ajuda claro de setores da sociedade que adoram isso e querem exatamente isso porque no momento que vai cada um por si a gente sabe quem é mais forte e quem consegue mais certo então isso enfim a gente precisa realmente para ganhar conseguir dialogar e enfrentar esse debate de por que que a gente não tem conseguido porque essa crise econômica ela é mundial mas ela também é extremamente profunda no Brasil e mais profunda no Brasil do que em muitos outros países com muitos fatores aí muitos de equívocos sim e a autocrítica é um momento que é um momento fundamental também para a autocrítica para se pensar o que que fez de bom o que que não fez o que que tem que ser resgatado o que que não chegou a fazer e o que que fez de errado porque se a gente não fizer isso vai ser muito difícil conseguir dialogar com uma população que está vivendo na pele uma situação dramática de aumento do desemprego de perda de salário em termos de poder de compra isso aí é um momento realmente que a gente tem que passar a dar muitos passos atrás antes de dar os vários passos para frente que que você está pensando porque senão realmente estaremos todos condenados a cada um também cada ator cada movimento cada partido tentando só sobreviver e sem reconstruir nada né enfim é muito obrigado de novo pelo convite da fundação pelo pessoal do DCE da UFMG é ótimo sempre vir aqui enfim é um é um campus que eu visito bastante pessoal aqui da face do CD Plar é gente porque eu tenho muito carinho e enfim gostaria de convidar vocês a ler uma proposta que surgiu e da qual eu estou participando que é a proposta das prévias é o site é queroprevias.org.br que no fundo é uma proposta que tem a ver com isso tudo que a gente está falando aqui criar um grande campo comum no qual participam partidos movimentos sociais organizados movimentos novos coletivos para se pensar em construir um programa ou vários programas e candidaturas ou uma ou várias para a eleição de 2018 pensando nessa reconstrução desse campo sem abrir mão claro da resistência não é a panaceia para resolver todos os problemas da esquerda mas eu acho que é uma proposta que está aí na praça e que merece toda a discussão profunda porque enfim tem um ela não é uma proposta que já surgiu ela é uma proposta nova que preserva a identidade de cada um desses movimentos desses atores ao invés de pensar simplesmente numa frente que é um acordo de cúpula que eu acho que é algo que a sociedade brasileira já não está tão interessada então convido vocês a lerem lá os documentos assinarem o manifesto apoiando a iniciativa para a gente ver o que isso dá eu acho que pode dar muita coisa boa obrigado gente Laura posso pedir para você explicar a síntese do qual é a proposta da prévia por favor dá tempo gente a proposta das prévias é o seguinte basicamente começou um grupo lá em abril antes do golpe a conversar sobre a possibilidade da gente fazer no Brasil uma coisa que já existe em outros países mas não assim seria um processo de escolha de candidato ou de candidato hoje também não está claro se é a 1 ou se é a 2 mas dentro do campo das esquerdas e que essa escolha ela não seja uma escolha de candidatos feita pelos partidos ou pelos filiados aos partidos que ela seja uma escolha feita por todo mundo e que ela também não seja uma escolha feita por só com um nome que ela seja uma escolha feita com um debate de programa de propostas nas várias áreas certo e nesse debate participariam cidadãos participariam movimentos participariam movimentos organizados participariam as frentes participariam os partidos participariam as lideranças quer dizer um grande campo comum de debate o ano que vem inteiro em que a gente escute as pessoas e que vamos supor você pensa vamos debater mulheres vamos debater políticas para moradia vamos debater renda mínima cidadã certo em que essas pautas sejam debatidas por vários atores desses que pelo movimento de moradia pelo movimento pelo movimento organizado X ou e pelas pessoas certo que a gente organize isso de modo a construir junto programas e a partir daí que você no final desse processo chegasse num ponto em que a gente escolhesse todo mundo podendo escolher quem são os candidatos que vão às urnas em 2018 os candidatos também para o legislativo claro que aí de forma diferente poderiam se fortalecer num processo como esse porque você cria um grande campo comum uma plataforma para discussão permanente para que a vida política ela não se resuma à eleição porque a gente chega na eleição e a gente tem um debate que é basicamente orientado por marketing político em que não há mais nenhuma conexão entre programa e o que o candidato vai fazer depois até porque ele chega lá sem base sem compromisso e sofrendo pressões dos vários setores poderosos e ao mesmo tempo a gente está com um problema que é claro de desconexão entre partido e sociedade em que quanto mais o partido se fecha dentro dele mais isso acontece de forma que a ideia é uma ideia assim olha vamos abrir um pouco as portas dos partidos para que todo mundo os movimentos sociais as pessoas os cidadãos consigam participar da política e sentir que participam e sentir que tem uma voz e sentir que vão poder escolher porque esse modelo de política em que só o partido vai lá escolhe quem é e você fica sabendo e aí você tem que ir sempre numa escolha mais pragmática possível que a gente está a esquerda brasileira se acostumando com um pragmatismo um pouco excessivo em que as pessoas chegam lá e falam não tem que ser não tem jeito tem que ser esse aqui eu sei que ele está dizendo uma coisa que ele não vai fazer depois mas tudo bem porque tem que ser assim porque senão quer dizer chega uma hora que a gente não consegue mais dialogar com a sociedade porque a gente também não tem mais utopia e acho que é um momento que é tão grave que precisa um pouco de ideias ambiciosas grandiosas ainda que com toda a humildade para dizer assim olha pode ser que não germem pode ser que não gere agora tudo isso que a ideia se pretende a ser mas talvez plante uma semente em 2020 em outro momento a gente de fato tenha eleições prévias com discussão de programa para candidaturas no Brasil com partidos diferentes participando porque é diferente das prévias americanas em que você tem só o partido democrata mas mesmo as prévias americanas alguém vai dizer assim bom mas teve prévias se ganhou a Hillary e o Bernie Sanders é que teria ganho a eleição aí eu vou dizer não mas as prévias americanas o Bernie Sanders só perdeu porque tinha lá os superdelegados que era uma estrutura específica que fez com que na verdade o que foi a escolha não fosse a escolha e se fosse a escolha das prévias o Bernie Sanders era o candidato e o Bernie Sanders candidato as pesquisas todas apontam que talvez tivesse derrotado o Trump certo e essas prévias americanas por exemplo tem debate de que de programa Hillary Clinton foi lá e teve que incorporar no programa dela um monte de coisa que era programa do Bernie Sanders quer dizer você fazer um debate desse tipo é uma coisa que vai permitindo construir uma plataforma que não é só um nome que vem junto com base de vários tipos de movimento coletivo cada um mantendo a sua identidade porque é para brigar também eu acho que essa ideia de que é unidade acima de tudo e que a gente tem que ir para um modelo em que todo mundo tem que estar junto isso também não é verdade eu acho que os vários atores dentro da esquerda cada um tem um papel a gente não tem que também ir para conciliação a qualquer preço para poder não ser derrotado eu acho que a gente tem que divergir dentro desse campo mas também ser capaz de a partir dessas divergências construir o que há de possível para chegar numa condição não só de ganhar uma eleição mas ganhar com um programa e de governar com as pessoas certo então acho que a gente essa proposta é uma proposta que ela coloca isso tudo na mesa de discussão a fase agora é de coletar assinatura para que a gente tenha capital político para chegar para os partidos para os movimentos para quem a gente se dirige enquanto iniciativa e dizer assim vem cá vocês topam sentar para conversar sobre isso o que é possível porque é claro que a gente também não vai vender um pacote fechado e falar tem que ser assim mas o que dá para fazer dá para fazer pelo menos a discussão de programa como seria a escolha de candidatos isso é o momento que a gente está de coletar assinatura para fazer essas conversas a gente já fez conversas preliminares e tem muitas lideranças políticas no Brasil que estão muito simpáticas a essa ideia é claro que gera desconfiança você está pedindo uma coisa enorme você está falando partidos abram mão da sua autonomia completa de escolha de candidaturas mas a gente acha que o momento talvez peça algo desse tipo e que tem benefício para os próprios partidos em fazer isso e se abrir então a ideia é um pouco essa obrigado bem Laura eu quero expressar meu apoio a proposta da prévia vou ser um dos signatários e também vou propor que dentre as proposições que esta esse grupo vai apoiar esteja na básica de cidadania e se me permite eu vou tentar sintetizar como tinha prometido quais as vantagens da renda básica de cidadania que eu acredito deve ser um direito tão importante quanto o direito à educação o direito à saúde e até para que aquelas pessoas que hoje não tendo as condições adequadas para estudar por causa da sua condição de pobreza o dia que houver a renda básica de cidadania será um instrumento muito importante para o direito à educação e para que as pessoas com melhor renda por exemplo se alimentem melhor morem melhor e venham a ter muito menos problemas de saúde e acho que importante nos mobilizarmos ao máximo seja até terça-feira eu por exemplo estarei amanhã na avenida paulista para estar apoiando o movimento de crítica a PEC pedindo para que os senadores não votem a favor da PEC com respeito ainda a consultas populares e prévias eu um mês antes nas palestras que fiz nas faculdades e escolas no mês que antecedeu nos dois meses que antecederam o 2 de outubro eu sugeri de escrever e centenas de estudantes e professores assinaram comigo uma carta onde transmitíamos ao Michel Temer e eu com estudantes entreguei na casa dele para o segurança num domingo de tarde uma carta onde dizia sugeria a ele se ele quisesse unificar harmonizar e pacificar a nação aproveitar o 2 de outubro para a realização de um referendo onde ele perguntaria junto com o Congresso Nacional se deve ou não ficar até 31 de dezembro de 2018 se a resposta for sim ele estaria majoritário estaria legitimado mas se a maioria dissesse então que ele e o Congresso Nacional convocassem eleições diretas para a presidência da República para serem realizadas por exemplo no primeiro e no terceiro domingo do mês de dezembro agora como já se passou o 2 de outubro fica aí a ideia mas ele não me respondeu e nem aos estudantes sobre essa proposta mas eu Laura sou muito simpático a essa sempre vocês sabem que no dia 17 de março de 2002 pela primeira vez na história dos partidos políticos no Brasil 172 mil filiados ao partido dos trabalhadores responderam se preferiria que o Lula fosse candidato ou que eu fosse candidato ele teve 84,4% dos votos eu tive 15,6% e de pronto disse que iria batalhar pela eleição dele até fecharem as urnas como realmente o fiz então eu sou muito simpático a ideia de prévia até compreendendo mais do que um partido ou a população toda que queira participar e propõe-me então que a renda básica de cidadania seja um dos instrumentos importantes e quero aqui dizer além de ser muito mais fácil de compreender que a primeira vantagem nós teremos as seguintes eliminaremos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal na carteira de trabalho assinada ou no mercado informal ou seja a mãe que toma conta das crianças do vizinho recebe no dia seguinte um trocado não precisa declarar nem a renda nem o patrimônio de cada um eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só não recebo eu só recebo tanto por isso mereço tal complemento de renda eliminamos o chamado fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render tanto mas se eu iniciar a receber tanto e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa aí eu entro na armadilha da pobreza ou do desemprego ah mas será que não vai estimular a ociosidade o que é que vamos fazer com aquelas pessoas que tenham uma tendência inarredável a vagabundagem por favor tem alguém com essa tendência aqui levante a mão não estou vendo pensemos um pouco em nós seres humanos as mulheres e os homens todos nós amamos fazer uma série de atividades mesmo sem remuneração no mercado as mães quando estão amamentando seus nenês qualquer hora do dia da noite da madrugada nós pais e mães quando estamos cuidando da educação alimentação do desenvolvimento de nossos filhos e filhas quando nossos pais e avós são mais são mais idosos precisam da nossa atenção ali estamos perto deles nas associações de bairros nas igrejas nos centros diretórios acadêmicos quantos de nós não estamos sempre realizando tarefas porque nos sentimos úteis como hoje aqui os que ajudaram pelo DCE a organizar este debate junto com a Fundação Perseu Abramo na Constituição brasileira se assegura o direito à propriedade privada o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de fazendas fábricas bancos hotéis restaurantes títulos financeiros propriedades imobiliárias estas pessoas têm o direito de receber juros lucros aluguéis ou os rendimentos do capital mas por acaso a nossa lei maior diz que para uma pessoa receber os rendimentos do capital juros lucros e aluguéis ela é necessariamente precisa comprovar que esteja trabalhando que suas crianças adolescentes estejam indo à escola não e até as pessoas mais ricas muitas vezes também realizam trabalhos voluntários o Antônio Hermílio de Moraes um dos maiores empresários brasileiros depois de passar o dia na Botorantim ia à noite para a beneficência portuguesa e lá fazia um trabalho voluntário de grande relevância e as pessoas mais ricas fazem questão de terem as suas crianças e filhos nas melhores escolas então se nós asseguramos aos mais ricos o direito de receber aqueles rendimentos do capital sem aquelas condicionalidades por que não estendermos a todos ricos e pobres o direito de todos partilharmos da riqueza comum de nossa nação mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania por favor levante a mão quem quer dizer porque eu ainda não falei você quer falar Aline qual é a principal vantagem gente me perdoe você quer que eu diga pode eu estou passando um de enxaqueca é que está quente aqui você quer falar Laura eu diria que talvez além da simplicidade e de não ter essas condicionalidades ela com isso garante condições mínimas para todo mundo sem uma estrutura que burocratize isso essa é uma desvantagem não sei qual é a principal na sua visão permita então lhes dizer é do ponto de vista da dignidade da liberdade do ser humano daquilo de que nos fala o grande prêmio nobre de economia Marte a 100 em desenvolvimento como liberdade onde ele diz que desenvolvimento se for para valer deve significar maior grau de liberdade para todos ele conta em desenvolvimento como liberdade que ele quando o menino morava lá na Índia onde nasceu mas onde era onde é hoje Bangladesh seu pai era um bom professor e ele certo e por isso morava numa boa casa certo dia brincando no jardim de sua casa eis que de repente entrou portão adentro um homem gritando por socorro um trabalhador chamado Cadermia ele havia se desfaqueado nas costas e então ele chamou por seu pai que logo veio e acompanhou seu pai levando Cadermia para o hospital que no caminho disse bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso mas eu não tive outra alternativa senão de neste bairro caracterizado por brigas étnicas encontraram um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família acontece que ao chegar no hospital Cadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer então reflete a Marte assim Cadermia não tinha liberdade real precisou colocar a sua saúde e vida em risco para encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família então para aquela mulher que às vezes por falta de alternativa para dar de comer aos filhos em casa ou para sua avó resolve vender o seu corpo ou para aquele jovem personagem do Homem na Estrada você sabe cantar conhece bem a letra do Mano Brown e dos Racionais MCs conhece então aquele rapaz que pela mesma razão por falta de alternativa resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes o dia que houver para si e para cada pessoa na sua família uma renda suficiente para atender as necessidades vitais esta pessoa vai ganhar o poder de dizer não agora eu não vou aceitar essa única alternativa que me surge pela frente eu agora graças a renda básica para mim e cada pessoa na família poderei esperar um tempo quem sabe fazer um curso aqui na Universidade Federal de Minas Gerais ou noutra instituição até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação é neste sentido pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de liberdade e dignidade para todos agora bem eu tenho eu acho que nós precisamos batalhar muito pela pelo aperfeiçoamento da democracia acho que houve um avanço muito significativo em se não ter mais financiamento de empresas de pessoas jurídicas nesta campanha eu quero uma das coisas que caracterizou a minha campanha foi um baixo custo por voto eu consegui recursos de contribuições de pessoas físicas 207 mil dividido por 301 mil 446 votos dá cerca de 69 centavos por voto o segundo colocado com 107 mil votos mas com um gasto de 2 milhões e 200 e tantos mil teve mais de 20 reais por voto eu achei que foi um avanço muito significativo não haver mais contribuições de empresas para os partidos mas precisamos avançar muito mais em aperfeiçoar a democracia e também no empenho de todos vocês estudantes como hoje aqui para levar adiante os propósitos da construção de uma nação justa se nós quisermos efetivamente construir uma nação com muito maior justiça nós precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio de se levar a vantagem em tudo é claro que cada um de nós ficamos contentes com o sucesso por exemplo da professora Laura da cantora Aline eu fico contente com o sucesso quando meus filhos o Supla e o João que são cantores e o André que é advogado mas eu procuro ensinar a meus filhos e netos e a todos que ouvem a mim que precisamos levar em consideração aqueles outros valores que também são próprios da história da humanidade e também da história do Brasil valores tais como a busca da ética da verdade da justiça da fraternidade da solidariedade e da liberdade e assim por diante valores tais como estão tão bem explicitados no livro do professor Paul Davidson e seu filho Greg Davidson não sei se você conhece Economics for a Civilized Society e ele disse que devem ser levados em consideração aqueles valores tais como tão bem sintetizados nas palavras de um dos mais belos discursos da história da humanidade se me permite eu vou terminar com uma citação de algumas dessas palavras de I Have a Dream de Martin Luther King Jr 28 de agosto de 1963 quando ele na sua luta pelos métodos da não violência conseguiu empolgar e comover de tal forma o povo norte-americano que pouco depois conseguiu que o Congresso Nacional votasse a lei dos direitos civis e a lei dos direitos iguais de votação nesse dia perante mais de 200 mil pessoas lá diante do memorial de Abraham Lincoln e depois do presidente John Kennedy dizer para ele não faça isso esse pessoal vem aqui vai destruir a capital pode estar certo que vai ser uma demonstração pacífica e assim o foi e aí ele disse coisas tais como eu estou feliz de me jantar hoje a vocês naquela que ficará na história como a maior demonstração em favor da liberdade da história de nossa nação há 100 anos um grande americano sob cuja sombra simbólica estamos hoje assinou a proclamação da emancipação esse oportuno decreto tornou-se grande fronte de luz para milhões de escravos negros que foram queimados nas chamas de causticante injustiça veio como alegre raiar do amanhecer que acabou com a longa noite de seu cativeiro mas 100 anos depois o negro ainda não é livre a vida do negro ainda é tristemente mutilada pelas formas de segregação pelas correntes da discriminação o negro vive numa solitária ilha de pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade material 100 anos depois o negro ainda definha pelos cantos da sociedade americana e se encontra exilado em sua própria terra e assim nós viemos hoje aqui dramatizar uma condição vergonhosa viemos a capital para descontar um cheque só que para os negros neste cheque estava escrito não há fundos suficientes e então ele disse que era importante que a América avançasse rapidamente em direção a uma maior igualdade e se não poderíamos mais estar aceitando tomar do chá do gradualismo daqueles que dizem que as mudanças vão ocorrer com o tempo porque se não houver mudanças necessárias imediatamente a América vai viver um novo verão abrasador mas ele também ponderou que não deveríamos ser culpados de ações erradas não vamos tomar do cálice do veneno do ódio da guerra da vingança vamos sempre procurar confrontar a força física com a força da alma e mais adiante ele disse de seu sonho que um dia por exemplo nos morros vermelhos da Geórgia os filhos de escravos e os filhos de donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade com essa fé nós seremos capazes de extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança seremos capazes de transformar a desafinada discordância de nossa nação em uma bonita sinfonia de fraternidade com essa fé nós seremos capazes de trabalhar juntos de rezar juntos de lutar juntos de ir para a cadeia juntos de levantar juntos para lutar pela liberdade sabendo que um dia seremos livres esse será o dia em que todas as crianças de Deus serão capazes de cantar com um novo sentido meu país é para você minha doce terra da liberdade para você eu canto terra onde meus pais morreram terra do orgulho dos peregrinos de todos lados das montanhas deixai a liberdade soar e quando nós deixarmos a liberdade soar quando nós a deixarmos soar em todas as vilas e vilarejos em todas as cidades e estados poderemos ver mais depressa a chegada do dia em que todas as crianças de Deus homens negros e homens brancos judeus e gentios católicos e protestantes serão capazes de se dar as mãos e cantar as palavras daquele velho hino espiritual negro finalmente a liberdade finalmente a liberdade graças a Deus todo poderoso hoje somos finalmente livres Martin Luther King Jr. foi um dos grandes defensores ao longo da história da garantia de uma renda para todos eu só quero agora fazer uma sugestão muito especial eu espero que todos vocês estejam de acordo comigo que além das palavras de encerramento que a Aline Calisto vai nos falar que ela cante uma de suas canções vocês estão de acordo? é da democracia agora me perdoem um pouco aí a indisponibilidade física no caso agora porque realmente eu não dormi quase nada eu vim de um voo internacional então eu ainda estou a cabeça está chegando no lugar e eu realmente a enxaqueca que eu tenho mensal deu sinal de vida aqui mas eu quero muito agradecer ao convite por estar aqui ao lado de pessoas tão ilustres e que compartilharam com a gente conhecimentos e discussões tão importantes e inclusive professora Laura me dá muita esperança esse movimento do Quero Previas eu tinha ouvido falar minimamente dele agora pude entender um pouco mais isso dá esperança sim para que a gente possa prosseguir nessa luta assim como eu tenho muita esperança também nos movimentos secundaristas e no movimento das ocupações universitárias não se cansem não desistam porque vocês estão fazendo história meus parabéns tá e contem comigo para o que precisaram e eu peço licença então não para cantar uma música minha mas uma que há alguns anos eu cantei pela primeira vez num acampamento que havia virado assentamento porque eu acho ela muito importante muito atual desde aquele momento desde o momento em que ela foi composta na década de 70 até os dias de hoje entoada por uma das maiores cantoras que esse Brasil já teve se chama Clara Nunes essa música é muito importante para mim ela faz parte da minha história de vida e de luta vem desde o tempo da senzala do batuque da cabala o som que a todo povo embala o som que a todo povo embala e quanto mais chicote estala e o povo se encurrala o som mais forte se propala o som mais forte se propala é o samba é o ponto de umbanda é o tambor de luanda é o maculele e lundu é o jongo e o cachambu é o cateretê é o coco é o maracatu a tabaque de caboclo a gogó de afoxé é a corimba do batucajé é a capoeira é o candomblé é a festa do Brasil mestiço santuário da fé e aos sons a palavra de um poeta se juntou fez nascer as canções e os mais belos poemas de amor os cantos de guerra e os lamentos de dor e pro povo não desesperar nós não deixaremos de cantar pois esse é o único alento do trabalhador Brasil Mestiço santuário da fé que lindo que lindo parabéns Aline puxa vida olha eu não conhecia estou assim embevecido estamos aqui acho que todos nós puxa tem uma voz tão linda e um e uma forma tão aperfeiçoada de cantar as canções e queria um dia até cantar uma música com você você canta comigo agora? não eu não sei cantar olha aqui pode ser mais uma música? não é não pode né? então então vou deixar essa para Laura Carvalho cantar não porque era só eu convidei a Aline para cantar comigo Bob Dylan mas mas se você se prefere que eu cante uma música em português então você no mínimo vai cantar o refrão comigo tá? e porque essa música tem a ver que eu gosto de falar nas palestras porque tem a ver com a importância de nós conseguirmos a realização de justiça em cada país e no planeta Terra para acabar com tanta violência criminalidade e as guerras é a canção que os povos do mundo saíram às ruas para cantar quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque para ver se acabava com as guerras então essa linda canção que eu acho que o Bob Dylan também cantou com a Joan Baez e outros lá no no dia do I Have a Dream do Martin Luther King Jr que tinha acabado de compor ela diz coisas que fazem muito sentido e tem a ver com toda essa reunião e essa reflexão que fizemos hoje só que precisamos logo que venha a acontecer então muitos aqui sabem vamos cantar juntos tá bem how many roads must a man walk down before you may call him a man and how many seas must a white dove sail before she slips in the sand and how many times must a can no balls fly before they are forever bent the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind and how many years must a mountain exist before it is washed to the sea and how many years must some people exist like the Brazilian people before they are allowed to be free and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind and how many times must a man look up before he can see the sky and how many years must a woman have before he can she can hear people cry and how many deaths will he take till he knows that too many people have died todo mundo agora the answer my friend is blowing the wind the answer is blowing in the wind very thank you a beijo a abraço para todos to see